Essa é a circular que eu fiz aqui. Catei um céu velho aí. Eu fiz essa mesinha. A circular pra mim fazer umas caixinhas pra abrir a jataria, abrir a piste. É algum serviço em casa que tem sempre aqui, não? Beleza, Deus. Agora aqui, ó. O que faz pra levantar a mesa? Eu usei isso aqui, ó. Levantar a mesa, tá vendo? Levantar a mesa, pra fazer encaixe, essas coisas, né? Encaixe de gaveta, essas coisas. Essa é a aqui, ó, a régua pra você fazer uma medição aqui, né? Vou pôr um motorzinho, ó, motorzinho de 3 quartos, novo, bom, motorzinho. A chavinha aqui no vídeo de liga. Aqui, ó. Vou levantar a mesa. Levantar a mesa, o disco aí, ó. Coloquei um... Comprei um... No eixo da Ferrari. Beleza. Vamos ligar um pouco ela. Vamos lá. Olha, a gente... Já puxei, né? Estou usando. Olha, aqui, você tira, você aqui. Retiro para colocar a parte para serrar no esquadro. Retiro para colocar o esquadro. Retiro para colocar o esquadro. Retiro para colocar o esquadro.